É isso aí. Vou ensinar vocês aqui a tocar um indarca cristã em forró, em ritmo de forró, que é o hino de número 115. Eu quero trabalhar para o meu senhor. Vamos lá. Vamos usar essa aqui em Dó. A gente vai usar essas notas aqui mais fechadas. Esse Dó aqui é muito mais aberto. Não prende muito as cordas. Então vamos usar esse aqui. Vamos lá? Na verdade não é ensinar vocês. É só mostrar como se toca esse hino em ritmo de forró, tá bom? É outra, mãe. Boa. Não aconteceu uma tragédia. Quebrou a corda. Vou ajeitar aqui e daqui a pouco eu volto aí.